Música Fala rapaziada, beleza? Felipe Gameplay trazendo mais um vídeo pra você de Universal Trek Simulator Então mano, já se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o seu like, compartilha, beleza? Rapaziada, os créditos dessa gameplay de fundo Tá aqui na descrição pra você estar conferindo Lembrando que isso é novidade do Universal Trek Simulator Então vou deixar o link aqui na descrição do Virtual Trek Então mano, valeu aí pelo vídeo Tamo junto, é nóis, tá muito top rapaziada Então acompanha até o final, deixa o seu like E é isso aí, tamo junto, é nóis, agora eu fiquei com a gameplay Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL